Salve, salve galerinha! Sejam todos bem-vindos aqui no canal do VK e vamos partir para mais uma gameplay de Subnáutica. Pessoal, as gameplays foram bem da hora, a última a gente não teve tantas views assim. Eu falei pra vocês que iríamos ali na localização que deu no rádio. Então vamos lá, vamos localizar, ver o que tem. Eu acho que eu já fui nessa parte lá uma vez. Não sei, só sei que... acho que sei. Vamos lá. Então, estamos aqui já. Deixa eu guardar aqui e vamos ver se a gente acha alguma coisa. PDA, dados baixados, capos de sobrevivência, registro de... Beleza, encontramos alguma coisa aqui, pessoal. Temos que beber água daqui a pouco, hein. Eu tinha esquecido de pegar esse PDA da outra vez que a gente veio aqui, mano. Depois eu tenho que saber como que eu vou colocar energia nisso aqui. Enfim, eu acho que era só isso. Vamos dar só uma verificada aqui. Ó, aqui tem uma caixa aqui. Alguma coisa dentro. Vamos nessa. Ok. Vamos ver se a gente encontra mais coisas. Não vai entrar aqui não, que aí por baixo eu já andei. Nossa, esses bichão ali, mano. Será que mata? Águas mais profundas devem ser cabuloso, né. Olha lá o bichão. Eu nem vou não, mano. Opa, pegar isso aqui. Mano, eu vou ter que voltar pra base pra beber água. Mano, que massa, mano. O negócio mesmo pega. Que da hora, velho. O bagulho mesmo pega o minério. Gostei. Gostei. 33 segundos. Nossa, só vai. Vambora. Vamos pro nosso negocinho lá. Olha isso, mano. Que massa, velho. Gostei. Nossa, velho. Esse equipamento é goja demais. Só pegar um ar aqui. Vai escurecer, hein, pessoal. Será que ele escaneia também? Não, não escaneia não. Eu não tomei o ar completo aqui. Vamos lá. Tomei agora. Então, pessoal, eu preciso aqui pegar algum bicho pra gente comer, tá. Água. Tá fora, bicho. Nossa, peraí. Jogaram gás em mim. Só bora. Vamos fazer uma garrafinha com água aqui pra gente tomar. Parece que vai dar outra posição aqui. O que aconteceu? Nosso pod foi quase destruído por esse Seamoth Bay no caminho abaixo. Agora estamos atingindo no meio de um sistema de caverna. E esse grimo-looking snake thing está tentando comer por dentro da caverna. Vem nos pegar já. Vamos lá. Não, tá. Temos aqui alimento. Deixa eu ver aqui, ó. Deu compondo. Mas vou comer. Bateria. Como é que a gente coloca a bateria nisso aqui, velho? Não sei ainda. Óleo, fibra. A gente tem que fazer aí, mano. Ver como é que vai funcionar a bateria desse bagulho. Eu não sei como é que funciona, hein. Deixa eu ver o que é que dá pra gente fazer aqui. Ferramentas. Dá pra fazer alguma coisa? Cortador a laser. Interessante. O que é que eu preciso pra fazer o cortador a laser? Mas não tem falando ali o que é que eu preciso. Construtor de habitat. Kit de... Fiação. Chip de computador. E aqui é o quê? Bomba de ar. Ainda a gente não vai precisar, não. Tá. Vou fazer isso aqui. Deixa eu... Fabricar. O jogo é bem da hora, né, mano? A gente tá evoluindo pra caramba. E eu tô gostando muito, tá? Muito mesmo. O que é isso aqui? Ovo de criatura. Joga fora. Vou jogar fora isso aqui. Bateria. Por enquanto tá tranquilo. Vamos dar mais uma volta? Tá. Eu tinha que mexer no rádio, né? Eu acho que eu já... Não, aquele lugar ali eu não fui ainda, não. Seiscentos e poucos metros, mano. Meu louco. Só vamos. Essa eu ainda não fui. Vai ser a primeira vez que eu vou lá, hein. Nossa, mano. Vai longe. Nossa, o cara tá dando agonia, velho. Isso é muito longe, mano. Vai ser muito longe, cara. Vai ser muito longe, cara. Beleza. Beleza. Pessoal, vou vazar porque meu oxigênio tá ficando pouco, velho. Vambora. Cara... Pra lá. Vambora. A gente buscou esse tablet muito longe, velho. A gente buscou esse tablet muito longe, velho. Muito, muito longe mesmo. Só bora. Aqui deve ter uns bichos muito estranhos, hein. Pena que não dá pra olhar pra trás. Eu não quero nem olhar. Na verdade é isso. Eu não quero nem olhar porque... Mano, aquele lugar que a gente foi é muito longe, velho. Muito longe mesmo. Caraca, que da hora, velho. Eu gostei. Quem gostou aí deixa o hashtag aí. Depois eu vou botar naquele lugar lá, cara. Ah, que da hora aqui, mano. E esses bichos aí? Estranho. Vamos ir pra base. Eu quero chegar na base. Que aí eu respiro melhor, cara. Eu tenho que pegar a água, tá? Então... Esses peixinhos aqui, mano. Muito bom pra... Pra gente comer. Ok, mano. O ruim é que vai ter... Vai clarear ainda. Tá tudo escuro. Pronto. A gente precisa de mais água. Deixa eu... Colocar aqui. Aqui é o rádio. Será que a gente aprendeu alguma coisa, cara? Canhão de... Propulsão. Legal. Eu não sei pra que serve ainda. Mas... Vai servir pra alguma coisa futuramente. Kit de primeiros socorros. Por enquanto tá tranquilo. Vamos fazer a água. Opa, apareceu outra opção ali. Não tinha antes. Água desinfetada. Isso é interessante, hein? Alimentos curados. Vamos fazer aqui, ó. Pra gente comer. E esse aqui. Pra gente comer também. Por enquanto a gente tá full comida, né? Deixa eu ver aqui. Vamos comer, vamos comer. Vamos beber. Isso aqui eu vou jogar fora. Como é que joga isso fora agora, mano? Não sei. Tá, pessoal. Deixa eu só dar uma olhada aqui no que que a gente tem aqui, mano. Kit. A gente tem que aprender o kit de primeiros socorros, não. A gente tem que aprender esse kit de... De inflação, cara. Ainda não sei como é que faz. Cortador alaísio. Falta uma parte. Sinalizador luminoso. É da hora. Isso aqui também, mano. Armadilha de gravidade. Vai ser bem da hora quando a gente aprender. O Siamote aqui, mano. Que é o submarino. Falta pouquinho pra gente aprender também. Falta poucas coisas pra gente aprender dentro do jogo, hein, pessoal. Vou ainda continuar explorando aqui. Deixa eu só dar uma olhada aqui se eu tenho espaço. É bom eu continuar explorando o máximo que eu puder. Porque a gente tem que achar essas duas partes aí, cara. Essas duas partes aí vai ajudar a gente muito. Será que pega? Pega. Peguei uma criatura nova que tá falando ali. Aqui, mano. Achei alguma coisa. Material. No mínimo. Nossa, mano. Como é que eu vou sair daqui agora? Nossa, filho. Ah, esses bichos aqui são os bichos que é perigoso. Eu sei. Não, sai, 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 sai. Não quero ficar ali, não quero ficar ali, mano. Não quero ficar ali, mano. Na moral. Vamos encontrar a parte do Cia Mochi, né, que é aquele submarino lá. Vai ser bem da hora se a gente encontrasse. Essa concha aqui, tubos de gancho. Legal. Ó, uma caverna aqui. Vamos entrar dentro? É oxigênio. Legal. Tem mais material aqui, mano, ó. Nossa, mano. Caverna louca, velho. Que caverna louca, mano. Esse bicho aqui. Tá, beleza. Cara, a gente tem que explorar mais, velho. Falta algumas pecinhas só pra gente conseguir aderir aí. A de ação detectada. Vai, 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 vai. Vai embora. Vai embora, mano. A radiação foi detectada ali. Eu quase moro pra radiação, velho. Tem que fazer esse traje de radiação. Vou chegar lá e vou dar uma olhada aqui no que a gente precisa. Tô dando uma explorada bem grande aqui, pessoal. Pra ver se a gente consegue ir. As peças que tá faltando, cara. Porque faltam algumas peças aí pra gente fazer o nosso material. O traje, etc. Mas vamos ir lá na base, lá, dar uma olhada no que a gente tem. E a gente vê o que falta também. Aqui tem algumas peças aqui, ó. Já foi escaneado, já. Será que essa base, ela move, velho? Ou ela fica sempre parada no mesmo lugar? Não sei. Fazer aqui alimentos cozidos, que é melhor. Eu não sei pra que. Auxilio na navegação e mantém transmissão sua posição. Não entendi o que eu quis dizer, mas tudo bem. Só entendi o you can too. Chumbo. Eu não sei se eu tenho chumbo, deixa eu ver. Chumbo. Chumbinho. Minério de prata. Pouro. Vidro esmaltado. Vidro. Silicone. Titânio. Chumbo. Tem um chumbo aqui, e um chumbo aqui. Tá, deixa eu ver o que mais que falta. Falta só o chumbo e malha de fibra. Eu acho que a gente consegue fazer essa malha de fibra, hein? Tá, vamos fazer o seguinte. Malha de fibra. Nossa, mano. Vai dar a gode agora. Agora, agora senti a firmeza. Um, dois, três. Dois chumbo. Cadê o chumbo? Duas malhas de fibra. Cadê as malhas de fibra? Tá ali. Beleza. Só bora. Conseguimos fazer o traje, pessoal. Nossa, mano. Que da hora, velho. Vou só cozinhar uns alimentos aqui. Vamos fazer isso aqui uma vez. Que da hora, mano. A gente conseguiu fazer o traje de radiação. Será que faz alguma diferença? Onde era aquele lugar que eu tava indo? Será que era pra lá? Vamos dar uma olhada aqui. Eu acho que era pra cá, ó. E esse bicho aqui, mano? Tava tentando comer o peixe, mano. Caraca, que da hora esse lugar aqui, mano. Olha isso. Sal. Bicho feio, velho. Tem uma coisa aqui. Esse é muito. Vai embora. Olha, o meu oxigênio desceu, cara. 15% de bateria. É, vamos pra base aí, pessoal. Só vim testar esse traje de antirradiação. Vi que tava funcionando. Vambora. A gente tem que descobrir como é que coloca bateria nesse bichinho aqui que eu tô utilizando. Se você souber, comenta aí pra gente como que eu vou colocar bateria. Pra gente, no próximo vídeo aí, já tá com a bateria recarregada. Beleza, pessoal? Conto com vocês. Cara, eu acho que é interessante pegar algum desse pra gente fazer bateria. Que a gente vai precisar. É. Pelo menos material a gente tá encontrando, mano. Isso é legal. Então é isso aí, pessoal. Se você curte essa gameplay, deixa seu comentário aí embaixo. Me ajude aí com o que você sabe que vai estar nos apoiando e incentivando a trazer mais e mais conteúdos. Pessoal, muito obrigado. Forte abraço do VK. Tamo junto. Fui. Fui.